A oportunidade é mais para as mulheres, não sei, que haver alguma coisa lá fora para elas, pode ser para mim, pode ser para outras, pode ser para uma colega minha, mas oportunidade. A vontade de me ver eu mesma, vontade de ser um pouquinho, um pouquinho de mais mulher. Meus filhos, a mais importante são eles, eu tiro sábado e domingo só para eles, então é aquela brincalhada e aquela alegria só. Volta em mim, né? Eu sou humilde, feliz.